Um velho estava indo para o norte e tinha um outro velho vindo para o sul. Eles se cruzaram na estrada, cada um estava com um pão, eles trocaram o pão. Então, cada um manteve um pão que tinha e continuaram a viagem. Agora, olha só que interessante, essa mesma situação, um vem do norte para o sul e o outro vai do sul para o norte. Mas agora, cada um não tem um pão, eles têm uma ideia e eles trocam a ideia e cada um prossegue a viagem com duas ideias. Então, a minha sugestão para você é o seguinte, sempre compartilhe o que você sabe com as pessoas. Você agregando valor para as pessoas, a lei da reciprocidade vai alcançar você. Então, a partir de hoje, tudo o que você sabe, compartilhe muito, porque você será alcançado por outras ideias também que fará o seu dia melhor, que fará o seu 2018 melhor, que fará você ser uma pessoa melhor. Gratidão, muito feliz em contribuir, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder e até o próximo.